Neto, Neto, o Fortaleza chamado de Barcelona agora, não perde mais pra ninguém não, o time tá imbatível, Neto. Deixa ele pegar o Mengão, deixa ele pegar o Mengão, olha que o Mengão ontem meteu só oito. Deixa ele pegar o Mengão, deixa. O Mengão ontem meteu só oito. Tu tá dizendo que quando pegar teu Mengão é mais sábado, o Fortaleza joga com o Fulminense, tu tá dizendo que o Fulminense vai ganhar, né, tu? Deixa ele pegar o Palmeiras. E tu não tá dizendo que o Fulminense vai ganhar o jogo, Neto? Deixa ele pegar o Palmeiras, deixa ele pegar o Palmeiras. Mas tu não tá dizendo, né, que o Fulminense... Deixa ele pegar um Grêmio, deixa ele pegar um Cruzeiro. E o Fulminense não é o líder, ele não vai pegar o Fulminense agora? Eu quero que ele segure o barro. Tu disse que é 3x0, tu sabe agora que o Fulminense vai ganhar, tu não tá dizendo? É, eu quero que ele segure o barro. Quando ele pegava o time Maduro, ele não pegou o time de vida não, mano. Quando que... Neto, tu tá zangado porque tão chamando o Fortaleza de Barcelona, Neto. Tão chamando o Fortaleza de Barcelona, Neto. Verás, mano. Tão dizendo que o teu canal não joga nada, o teu canal não joga nada, o teu canal. Torcedor Baitona, mas que não tá pro teu ser time, mano. Oi, aí, sapateiro, oi. Torcedor Baitona, que não tava pro teu ser time, mano. É, chamando o Fortaleza de Barcelona. Foi eu, mano. Faz o meu que torcerá mais de 12 anos de idade, né? Depois de rei, não, mano. Aí, aí, sapateiro. Reenfrestar com o Neto e tu pega. Chamar o Fortaleza de Barcelona, do Nordeste. Que o mestre vai encerrar a carreira no Fortaleza, oi. Ah, meu Deus do céu. Deixa o Ceará subir, deixa o Ceará subir este ano. Se ele não cair este ano. Baitona, só o papo, o que o Ceará tá em cima dele, para o ano. Neto. É, mano. Só o Ceará subir, só o Ceará subir. Valeu, galera. Boa tarde a todos. Neto é torcedor do Ceará desde os 12 anos. É, só o Ceará subir. E se o Ceará subir, aí eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que o Ceará aguentar o tomo. É, pô, estão chamando o Fortaleza de Barcelona, do Nordeste. Só o Chubata, só o Chubata. E sabe o Zé, aí, tá aí tomar onde, sabe? É, tá aqui, tá. É, show, papai. Tamo junto e misturado.